Na Bíblia, os judeus bebiam vinho. Jesus bebeu vinho. No caso do milagre de Jesus, eu tenho dificuldade de entender que Jesus ali fez um vinho alcoolizado pelas seguintes razões. Letra A. Eu acho que não é pecado a pessoa tomar, sei lá, um cálice de vinho, uma vez por sei lá que frequência. Ainda que reconheçam o valor do vinho para o coração, não recomendo por duas razões. Será que Jesus tomou uns vinhozinhos aí? Em podcast com Karina Bach, César Cavalcante, ele afirma e diz que Jesus tomou uns vinhozinhos sim. E, inclusive, ele cita um texto da Bíblia que eu quero ler com você neste momento, que é Mateus capítulo 11, versículo 19, que diz o seguinte. Veio o Filho do Homem, que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. E aí, o que dizer aqui agora? Será se César Cavalcante, de fato, está correto? Será se Jesus era um bebedor de vinho mesmo? O que dizer, por exemplo, quando ele transformou a água em vinho? Qual vinho era? Eu vou soltar o vídeo com ele e, na sequência, eu vou soltar o vídeo com o doutor Rodrigo Silva. Fique aí até o final desse vídeo e tire as suas conclusões à luz da Bíblia. Então, vamos ver primeiro o vídeo com César Cavalcante. A Bíblia tem uma palavra grega para suco de uva e outra para vinho alcoólico. Eu falo alcoólico, na época, claro que não tem adição de álcool, mas ele é fermentado, embriagante, vamos pensar assim. Na Bíblia, os judeus bebiam vinho, Jesus bebeu vinho, e não exatamente suco de uva. E eu sei disso por conta de Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, Jesus disse, veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês dizem, tem demônio. Vem o Filho de Deus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, esse é um beberrão, um comelão e beberrão lá, bebedor de vinho. Também traço. Como você enxerga a questão da bebida alcoólica? Porque muitos falam, ah, mas pode beber, já que Jesus fez o milagre de transformar algo em vinho. Outros falam, não, o ideal do cristão realmente é não beber nada. Ah, o ruim é embriagar-se. Qual é a tua visão com relação a isso? Então, Jesus disse que as pessoas chamavam ele de bebedor de vinho. Isso não faz sentido se fosse suco de uva, porque não seria um xingamento, né? Ah, você fica aí tomando suco. Não é, não funciona. Então, eu tenho essa consciência. Eu acho que não é pecado a pessoa tomar, sei lá, um cálice de vinho, uma vez por, sei lá, que frequência na vida. Mas eu, pessoalmente, sou absteme. Desde quando eu me converti, parei de beber e nunca mais bebi. Nunca fiz um voto, não é um voto nem nada disso. Ah, se for para salvar sua mãe da forca, você toma esse copo de vinho? Toma. Não tem problema, eu não tenho esse problema. Mas eu não bebo. E eu não consigo proibir, biblicamente, uma pessoa de tomar um copo de vinho, pelo amor de Deus. Sim. Entendeu? Então, biblicamente, a pessoa tem essa liberdade. Agora, a embriaguez na Bíblia é um problema. Eu não posso, eu não tenho documento bíblico para dizer assim, ah, bebeu, está condenado. Então, Deus vai tratar com você de forma diferente. Porque você, no céu tem bafômetro, não sei o que lá. Não. Mas, eu, sobretudo para pessoas que vieram da experiência com a bebida, talvez não seja uma boa ideia nem uma taça. Mas, como eu vivo assim, eu não quero, ah, aqui tem bebida, tá bom, mas eu não quero. Pastor, mas só um, não é pecado, não, eu não estou teologando se é ou não é pecado. Eu não quero, não faz parte para mim. Mas, eu sei entender que, se você quiser tomar um vinho aqui agora, para mim, está tudo bem. Se é minha irmã em Cristo, não vou te, não vou me escandalizar por causa disso. Eu também não vivo, não. Mas, eu parei também, mas não parei porque, na época eu entendi que era pecado. Depois eu fui vendo na Bíblia, que não é, tem vinho na Bíblia, vinho, vinho, pessoal. Lá na Bíblia tem vinho de verdade. Agora, eu, para mim, eu prefiro não beber. E aí, o que você achou do vídeo com o César Calvalcante? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Será se, de fato, a Bíblia permite o uso de bebida alcoólica? Será se foi esse mesmo, o vinho que Jesus tomou, bebida que embriaga? Agora, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo e acompanhe agora o que o Dr. Rodrigo Silva também, em um podcast com Karina Bach. Fica até o final do vídeo, para que você possa ter as suas conclusões. E depois, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui também. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos acompanhar juntos. Beber vinho, outras que falam, beber vinho, se alegar com vinho. Que tipo de vinho é esse, né? Bebe, não bebe, quanto que bebe? Eu, particularmente, entendo pela Bíblia que eu tenho que ter a abstinência da bebida alcoólica e vou justificá-la. Antes de ir para a Bíblia, eu vou começar de trás para frente. É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Vou entrar na Bíblia, mas eu quero começar de fora para dentro. Sim. Tá bom? Por exemplo, eu sei que há registros médicos que um pouquinho de vinho faz bem ao coração. Mas eu já conversei com uns três ou quatro cardiologistas, porque uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu gosto sempre de conversar com pessoas da área, porque assim como você está me perguntando coisas da arqueologia, eu pergunto da astronomia para um, da física para o outro e também vou aprendendo. Claro. É conhecimento acumulado. E todos eles, sem exceção, falaram comigo. Rodrigo, a sociedade de medicina, de canto nenhum do mundo, recomenda essa questão de um pouquinho de vinho. Pode até ser que um médico ou outro sugira às pessoas, mas as sociedades médicas, ainda que reconheçam o valor do vinho para o coração, não recomendam por duas razões. Em primeiro lugar, o que o vinho traz de benefício para o coração, chupar uva também traz. Então não precisa ser o vinho fermentado. Em segundo lugar, porque nós sabemos do perigo que é recomendar para alguém uma taxa de vinho todos os dias. Porque 99,9% das pessoas que bebem socialmente, dizem beber socialmente, não bebem socialmente. É igual o cara que fuma maconha e fala assim, eu não sou viciado. Eu só fumo um. Quando eu quiser eu paro. É, só que todo dia ele fuma um e fala que não é viciado. Você está entendendo? Então é perigoso, é perigoso. Além disto, eu vejo o número absurdo de acidentes automobilísticos que acontecem, porque o camarada tomou um copo de cerveja. E a cerveja é a menos alcoólica de muitas bebidas que nós temos por aí. Se for comparar, a cerveja tem menos quantidade de álcool do que uma taça de vinho. Então querer justificar uma coisa que vai me fazer perder a minha consciência. Eu acho interessante, agora eu não estou falando tanto para os crentes, até para os ateus, céticos, oponentes da religião, que quando eu falo que eu creio na Bíblia, que eu creio num Deus criador, alguém do lado de lá fala o seguinte, que cara ridículo, pré-moderno e anti-científico. Como é que esse camarada tem um título de doutorado? Mas ele fala isso com uma taça de vinho na mão, com uma infinidade de artigos indexados, científicos, falando dos malefícios da bebida alcoólica para o corpo, da cirrose, a hepatite crônica e um monte de outros problemas. Então quer dizer, até por um ponto de vista científico e ateu, se eu fosse ateu, apenas com a mentalidade científica, eu digo o seguinte, quem fuma e bebe, se for médico, deveria perder o seu certificado de médico. Se for cientista, deveria rasgar o seu diploma de cientista. Porque como é que alguém com mentalidade científica, com tantos estudos médicos, provando, não é questão de fé, eu estou sendo aqui bem intelectual, com tantos estudos claros, uma pessoa que se diz racional, continuar bebendo e fumando com tanta coisa da ciência, desculpe-me, você não está muito diferente daquele curandeiro que está com raiz lá ensinando uma coisa que não tem nada a ver. Eu sei que a Bíblia fala do vinho, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. No hebraico, você tem algumas palavras para vinho. Você tem a palavra sikra, que significa bebida forte, você tem a palavra aim, que é vinho no sentido geral, você tem a palavra tirosh, que é o vinho não fermentado. No Novo Testamento escrito em grego, a única palavra para vinho é oinos, que é a mesma palavra para suco de uva. Tá certo? Então, já que a palavra é dúbia, eu tenho que saber em que contexto ela está ali. É igual manga. Pode ser manga de camisa ou manga de chupar. Depende do contexto. Então, há alguns momentos da Bíblia que está falando do vinho fermentado mesmo. Por exemplo, quando Noé bebeu, embriagou, ficou bêbado ali, Ló também se embriagou. E o milagre de Jesus? Pois é, no caso do milagre de Jesus, eu tenho dificuldade de entender que Jesus ali fez um vinho alcoolizado pelas seguintes razões. Letra A. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Se Jesus fosse multiplicar o vinho para dar mais vinho para o pessoal, onde é que está a coerência aí? Mesmo para aqueles que defendem o beber social, beber só um pouquinho. Se é para beber só um pouquinho, Jesus está indo contra isso, porque todo mundo já tinha bebido vinho desde o início. Ele faz mais vinho. Além disso aqui, nós sabemos que nas cerimônias religiosas do judaísmo, o fermento não podia fazer parte, porque o fermento era símbolo do pecado. Tanto não usavam nem no pão, como ia ter bebida fermentada. Exatamente. Então Jesus não ia fazer, tanto é que nos manuscritos do Mar Morto, fala do tipo do vinho que o sacerdote tomava e que era o mosto, ou o vinho não fermentado. Agora alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas a uva em Israel só dá uma vez por ano. Eu já pesquisei na internet. É geralmente no mês de setembro. Se só dá uma vez no ano, como é que você tem vinho não fermentado o ano todo se a vinha vai fermentar? Eles não tinham geladeira na época. É simples. Existem, inclusive, receitas que a arqueologia já mostrou que eles faziam vinho de uva passa, de uva passa, para dar, inclusive, para as crianças. E o vinho alcoolizado não era de bom tom nem na sociedade romana. É como a maconha hoje. Muita gente usa, mas não é uma coisa assim tão socialmente aceita. Então, na época greco-romana, o vinho fermentado só tinha uma função, ou duas. Primeiro, esterilizar machucado, ou esterilizar a água na hora de beber. Então, eles pegavam a água e colocavam um pouquinho de vinho para um pote desse tamanho de água, para que aquele vinho pudesse ajudar a purificar a água. Por isso que Paulo falou para Timóteo, não beba água pura, misture um pouco de vinho também, por causa das suas dores de estômago. O vinho era para purificar a água. Então, apenas para dar uma ideia, e também o apóstolo Paulo fala, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Está certo? Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu vou colocar coisas aqui que fazem bem à saúde. Muito bem, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha tirado as suas conclusões aqui, neste vídeo, neste conteúdo. Convido você, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Está bom? Nós sabemos que, à luz da Bíblia, Jesus, ele não tomou bebida alcoólica. Com certeza. Porque a gente sabe os efeitos e as consequências que ela traz para a mente de cada um de nós. E Jesus não poderia perder a noção, nem sequer por um pouquinho. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, e se inscreve para que possamos trazer mais vídeos e conteúdo para você aqui também. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.